Com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, a Igreja Católica lançou mais uma edição da Campanha da Fraternidade, criada em 1964 para mobilizar a sociedade em torno de temas importantes. A Arquidiocese de Olinda e Recife escolheu a área de Mata Atlântica, dentro do Jardim Botânico, no bairro do Curado, para divulgar a campanha. Para dar o exemplo de ações que a população deve adotar para ajudar na preservação do meio ambiente, especialmente dos biomas ameaçados de extinção, o arcebispo Dom Fernando plantou uma muda de pau-brasil. Um gesto simples, mas que se repetido pelas comunidades, vai gerar bons resultados nos próximos anos. O que resta é apenas 8,5% do bioma que está ainda preservado. Em Pernambuco, nós temos dois, o Mata Atlântica e a Caatinga. Nós vamos reforçar um pouco mais nossa atenção nesses dois biomas. Com o lema Cultivar e Guardar a Criação, a igreja quer chamar atenção para os perigos trazidos pelo desequilíbrio ecológico, como explica a gerente do Jardim Botânico do Recife. Se as pessoas não conhecem a realidade da Mata Atlântica, a importância dessa natureza, então isso vai deixar de existir fatalmente um dia, porque a gente só conserva o que a gente conhece e o que a gente ama. A quarta-feira de cinzas é o dia em que a Igreja Católica realiza o lançamento da Campanha da Fraternidade em todo o Brasil. Para marcar também o início da quaresma, o arcebispo Dom Fernando Saborido celebrou a tradicional Missa de Cinzas, convidando os fiéis a viverem o período da conversão. A quaresma é um tempo de conversão, é um tempo que a Igreja nos convida a rever a nossa vida, a tomar uma atitude bem séria de mudança de vida, procurando deixar-nos guiar pela Palavra de Deus. Então, como tempo de conversão, é importante que a Igreja coloque diante de nós um fato concreto. A Campanha da Fraternidade é para isso, para não ficarmos apenas na teoria, mas partimos para a prática. A Campanha da Fraternidade é para o Brasil.